Olá, família, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite a todos maravilhosos, lindos, queridos e gostosos que estão aqui. Está começando mais um Reacts de 17 minutos, né? Eu nunca sei, nunca sei qual que é a cor, eu sei que hoje é do verde, eu não sei se é do Pablo Mateus, eu acho que é Pablo Mateus que é verde, então hoje é o rap do Ace, nosso querido Portgas Dias, irmão do Luffy, filho do Redes Pirata e do One Piece, nome do Champunho de Fogo. Já deixa o like, já manda para todo mundo, manda para os amigos, manda para os inimigos, manda para a puta, desculpa, brincadeira, kkkkkkk, hein? Então, vamos lá e é nóis. Não, você não é o querido, você é o Soul Geek King, seu nome é o Soul Geek King e foda-se, tá certo? O dono do rap chegou aí, então vamos embora? 3, 2, 1 e... Mano, tem muita coisa que você só vai ver se me seguir nas redes sociais. Arroba 7MZ, underline Pedro Alves. O cara mandou, em vez de fazer da galera, fez dele. Muito bem. Uma história que conta, como transforma a vingança, em força e esperança, o filho das chamas, a mera, mera no mínimo, acendo a chama no meu corpo, desperta um poder em mim, carrega o poder do povo. Gente, eu sinto um poder, e ela está desculpa, e ela está desculpa. Eu não sigo o reino, minha chama, eu não sigo as regras, minha chama, eu não sigo as regras, minha chama, eu não sigo as regras, minha chama, eu brindamos o Sakechelana nessa união, escolhemos o caminho da liberdade, além de piratas, nós somos irmãs, Oh! Temos um sonho das nossas vidas, o destino interrompeu, eu recebi a notícia. Você não sabe o mesmo, você viu o explodir, Luan. Um rato ali atrás. Eu sou o capitão, meu trabalho é guiar meu bando. Antes de navegar e me tornar um grande pirata, Pro meu irmão fiz uma promessa de que jamais eu morreria. Mas eu faria de novo, eu vou partir com o sorriso no rosto. Serei lembrado pelo mundo todo, esse dos punhos de fogo. As ondas vão quebrando, o bando aumentando. Esse é o dilema das tripulações. Em apenas um ano, o bando navegando. De recompensa nós ganhamos mais de 100 milhões. Ir atrás do pirata mais forte. Eu vou escolher do filho das chamas. Eu sou. Achava que matar você mais forte eu ficaria. Mas percebi que aqui eu encontrei o filme. Eu sou filho de Goldie Roger, não esqueça mais. Devo tudo ao baba branca, o meu verdadeiro pai. Vou atrás do baba negra e o matarei. E depois que eu matá-lo, vou tornar meu pai no rei. Nos contra-se, eu tenho coisas que ele não queria essa vez. Você errei. Gostei demais da vibe. Uma guerra que não fez, não existe uma saída. Eu jamais vou deixar alguém tocar na minha família. Lufi, vou morrer pra salvar sua vida. Mesmo com sangue de demônio correndo em minhas veias. Vocês quiseram me aceitar. Obrigado por mim. E realmente ele é conhecido do mundo todo como riqueno. É esse mesmo. Uau, uau. Brabo? Mano, vamos lá. Família, vamos lá. Como que você... Vamos lá. Deixa eu ser aqui uma pessoa mais contida. Deixa eu ser uma pessoa mais ponderada quando eu for falar agora. Tá? Eu achei... Sinceramente, esse rap o mais fraco dos quatro que foram lançados, desse segundo pack. Tá? E eu só tô coçando, eu não tô chorando. Por que que eu tô falando isso, família? É como você conta. Eles usaram, sabe? As palavras certas. Os momentos certos. As coisas todas certas. Eu tô correndo o risco de tomar deslike pra caralho nesse vídeo, tá? Mas eu tô dando a minha opinião real. Eu não vou ficar agradando ninguém. Só que eu acho, sinceramente, que eles deram a entonação errada. Sabe? É tipo... Ah, não sei o que lá. Tipo, onde me deu um pouquinho mais de emoção foi tipo... Obrigado por amar. E mais uma coisinha aqui, outra ali. Tá ligado? Mas é um negócio assim, mano. Tipo... Eu vou te falar... Não me pareceu uma obra no nível sete minutos. Não me pareceu. Uma música no nível dos sete minutos. Porque, mano... A de ontem do Doflamingo... Porra, fica na cabeça. Foda pra caralho. A do Sanji, do Zin... Porra, que flow. Que... Mano, que flow. O negócio muda, quebra, vai pro francês, volta, vai pra casa do casamento. Entendeu? E o do Zoro, nem se fala. O do Zoro é um dos rap mais pica. Mano, pra mim, o do Zoro é o rap mais pica de personagem solo que eles já lançaram. Tá ligado? Mano, é porque ficou muito no falsete. Na boa, ficou muito no falsete. Tipo... Sabe? Na hora que deu ruim... Na hora que vai falar o bagulho mesmo... Vai dar o punch. Você vai dar a porrada do que aconteceu. Sobe a nota, filho. Vai com Deus. Foda-se. Grita. É emoção, caralho. Claro, né? A música foi sentimental. Essa música não foi sentimental. Essa música foi, tipo assim... É... Aconteceu, né? Fui embora. Morri, né? Tomei um punhado... Um soco no meio da barriga. Me varou no meio. Chateado. Só que não é chateado. É a história do moleque que foi a vida inteira chamado de filho do demônio. Ninguém tava nem aí pra ele. Ele conseguiu, no meio dessa porra toda, encontrar dois irmãos. Um morreu. Ele achava que tinha morrido, pelo menos. Um morreu. Aí ele encontrou uma tripulação. Depois encontrou o verdadeiro pai dele. Encontrou a família dele. E, cara... E ele pensa assim... Mano, olha isso. Eu sou o filho do rei dos piratas. O cara que não era nem pra existir. Porque vagabundo ficou atrás de mim por dois anos. Graças à minha mãe que eu tô aqui. Né? Mano... E tem essa cacetada de gente que me ama e quer o meu bem. É isso. As escolhas melódicas, tipo... Ficar só no falsete, sabe? Eu acho que foi... Foi, tipo assim... Muito básico. Não é ruim. É bom. Mas é básico. É regular. Ok. Se vocês gostaram... Beleza. Beleza. Parabéns pra quem gostou. Eu queria ter gostado. Eu não gostei. Não é um bagulho que eu espero de 7 minutos. É tipo... Ah, mas a música tá boa. Não. O que eu espero do mais de 7 minutos. Eu falei... Caralho, que musicão foda. É o que eu espero dos caras. Tá ligado? Não. Tipo assim... Ah, treta. Não, não tô querendo treta. Não tô querendo nada. Até porque... Tipo, onde um canal de 29 mil inscritos vai arrumar treta com cara de 10 milhões. Não tô querendo falar isso. Entendeu? É... Eu achei... É porque, tipo assim... É... O Ace é o protagonista de um dos momentos mais emblemáticos. Mais tristes. E que... A morte dele dá uma reviravolta fodida na trama de One Piece. Ele é um personagem central, mano. Tenta entender. O Luffy tava ali. Na cabeça dele, o que ele ia fazer? Mano, consegui... Perdi os meus amigos. Fui parar na ilha das Amazonas. Vou atrás do meu irmão. Eu vou conseguir ir atrás do meu irmão. E depois eu vou atrás da minha tripulação e a gente segue. Ele não conseguiu salvar a tripulação e não conseguiu salvar o irmão. O que ele pensou? Vou mandar um recado pra família. Ele falou... Família... Vamos esperar... Vamos aguentar dois aninhos aí. Vamos treinar e se fortalecer pra voltar mais forte. Porque o novo mundo a gente não vai tancar não. Entendeu? Então é isso que eu quero dizer. O Ace é um personagem muito importante pra ter uma música básica. A música ficou muito sentimental? Pra mim não ficou até sentimental. Pra mim não ficou sentimental. Música muito sentimental pra mim é um rap do Chopper do Enigma. Obrigado a todo mundo que assistiu aí até agora. Valeu mesmo. Deixa o like. Se inscreve no canal aí quem não foi inscrito. Ativa o sininho. E tem uma diferença de ser bom e de gostar. Na verdade, não. Tem o bom e ruim no caso de gosto musical é subjetivo. No caso de gosto. Entendeu? Então, tipo... Pra mim não tem diferença. Se eu achar bom eu vou gostar. Entendeu? Pra mim é essa parada. Eu gostei. Achei bom. Mas esperava mais. A expectativa que me fudeu. Porque os três anteriores foram muito melhores. Foram muito fotos. Tá? Deixa o like. Já falei pra deixar o like. Obrigadão galera. Esse foi o react de hoje. Amanhã.